Como nós falamos para vocês, a Priscila Vergara, turismóloga, começa um quadro hoje no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. E vamos começar falando, então, o que é o Day Use? É o Day Use, por uma tradução literal, é um dia de uso. Os hotéis, geralmente, disponibilizam para os hóspedes um valor para você pagar por dia, para você curtir toda aquela infraestrutura do hotel, que às vezes a gente não tem o orçamento para poder estar se hospedando naquele hotel. E aí você pode usufruir de toda aquela piscina, sauna, todas as atividades que o hotel propõe, sem precisar passar per noite. Por um custo menor. Por um custo menor. Então você só passa o dia no hotel ou no resort e você economiza, porque às vezes você vai ficar num hotel simples, que não tem aquela piscina, aquele bar, aquela praia maravilhosa privativa na frente, mas você quer usufruir daquilo. Então, por um dia, você paga uma taxa muito mais barata do que a per noite nesse hotel, possível para toda a família, curtir aquela infraestrutura ao longo do dia, e aí ela não tem que realmente ficar desesperada por não estar naquele hotel. Ela pode curtir toda a infraestrutura pagando uma taxa bem menor. Geralmente, é metade do valor da diária. E todo hotel disponibiliza isso hoje? Nem todo hotel, mas a grande maioria já está se adequando. Principalmente os grandes resorts, onde tem várias opções de piscina, de infraestrutura de restaurantes, então eles já estão se adequando para atender o turista. Mas é sempre bom dar uma ligadinha no hotel, olhar no site e ver se esse hotel disponibiliza o Day Use. Muito legal essa dica. Até semana que vem. Obrigada, até.